Oi, oi pessoal! Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje eu venho aqui em colaboração com duas amigas, a Samara e a Cecília E vou preparar pra vocês verem o meu café da manhã Eu tô pronta pra ir trabalhar Então vai ser um vídeo bem rapidinho essa parte do vídeo Porque depois que eu voltar do trabalho Eu vou arrumar umas coisas aqui em casa também que eu vou mostrar pra vocês Então eu venho mostrar o meu café da manhã Vocês vão ver que é bem fácil, bem rápido Eu tô cuidando um pouquinho a alimentação, sabe? Porque ultimamente a coisa tá feia, né? Verão tá aí, aquela barriguinha não vai embora do jeitinho Então eu vou mostrar pra vocês como que eu preparo É tipo um omelete, eu vou fazer um omelete com dois ovos Vou pegar o potinho aqui E queijo, eu amo omelete com queijo Então nós temos que fazer também coisas que a gente gosta Pra não ficar tão pesada, né? A nossa dieta, educação alimentar Como vocês sabem, eu gravei outro vídeo que não tá pra soltar Que eu também como muita banana com canela De café da manhã Mas hoje eu tô com vontade de comer o omelete Então eu vou fazer aqui rapidinho Depois vocês vão lá no canal das meninas também Verem o que elas estão tomando de café da manhã Que depois eu também vou lá porque eu não tenho nem ideia Então vem comigo Tchau, tchau! 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 E eu vou comer essa ameixa também E esse vai ser o meu café da manhã de hoje Com isso eu tenho que aguentar até as duas e pouquinho da tarde Agora são seis e vinte Então deixa eu comer aqui rapidinho Que daqui a pouco é hora de eu marchar Deu isso pro trabalho Deixa eu começar a comer Porque daqui a pouco eu tenho que sair É... eu saio bem cedo pra disparar Deixa eu comentar com vocês Eu antes sempre tomava leite de manhã Mas ultimamente eu tô meio enjoada de leite Não... E aí de vez em quando eu trabalho lá Quando eu ia lá pras dez e meia, onze Eu tomo um café com leite Mas de vez em quando mesmo Ficou muito gostoso Espero que vocês tenham gostado de ver o meu café da manhã É... Não esqueça de ir lá no canal das meninas, viu? E fiquem aí ligadinho Que daqui a pouco tem A minha volta do trabalho Até daqui a pouco Voltei Já cheguei do trabalho Já comi uma coisinha E olha o que me espera Dá uma azeitadinha nessa sala Vou dar só um tapa mesmo Esse é só uma... Recolher uns brinquedos Limpar um pouco o sofá Dá uma organizada aqui em cima dessa mesa Aqui ó É livro, é papel, é bolsa, é lápis De tudo tem nessa mesa Então fiquem ligadinhos Vem comigo Mostrar pra vocês como eu vou limpar o sofá Vou dar uma limpadinha melhor no sofá Porque eu acho que tá precisando Às vezes eu encontro Salgadinho debaixo do sofá Brinquedo De tudo Então vem comigo Tchau 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 Sala Sala Foi uma faxinha bem rápida Tchau Então Tão bom quando tá assim limpinho cheiroso O sofá ó ficou outra coisa Tava Daquele jeito Ventilador que tá fazendo um calor aqui insuportável e a gente não gosta de colocar o ar condicionado pra não gastar a mesa, os livros estão ali porque eu estou estudando então eu nem guardo e assim ficou, espero que vocês tenham gostado não se esqueça de deixar o joinha que ajuda bastante o canal se você não é inscrito e você gosta desse tipo de vídeo se inscreva pra ficar por dentro de mais novidades um grande beijo a todos que Deus abençoe vocês, a família de vocês que nunca falte nada na nossa vida e até a próxima tchau, tchau